Você vai conhecer a partir de agora um dos maiores fenômenos do mercado de entretenimento da atualidade Latino Sucesso nas rádios Essa é a música nova do Latino aqui na programação Nos jornais Nas principais revistas E também na internet Recordista absoluto em ringtones no Brasil Com mais de 10 milhões de downloads Mais de 100 milhões de acessos no YouTube Em 15 anos de carreira, coleciona nada mais nada menos que Oito discos de ouro Quatro de platina Dois de platina dupla Dois DVDs de ouro Um DVD de platina Este é Latino Um colecionador de prêmios Um verdadeiro recordista de audiência nos programas de TV A maior festa do Brasil Latino 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 Tu vem aí, Latino Latino Um dos melhores shows do Brasil Latino Meu amigo, Latino Latino, vem pra cá Quando fala de festa de Atei Eu lembro dele e tal Latino Latino Ele quer lindo Latino Latino Nos principais eventos do Brasil Ele está presente O carisma e o sucesso de Latino Contagiaram também os formadores de opinião Na publicidade, Latino também já deixou sua marca Chevrolet Chevrolet Salve Asolã Brama São cinco grandes estrelas da música popular Cada uma dessas pessoas representa muito do Brasil O Latino aí, festa no AP, festa arrebentando a boca do balão No cinema e na TV, ele também está sempre presente Seja atuando Vocês vão ser meus passeadores de cachorros Ou compondo temas para grandes sucessos de bilheteria Como empreendedor atua em diferentes segmentos Representa no Brasil grandes nomes da música eletrônica mundial Com seu selo, Max Pop Music Latino também participou de projetos de grande sucesso E no exterior em mais de 15 países com a cantora Luca Latino acaba de ser convidado pela legendária gravadora Atlantic Records A cantar em parceria com Flo Rida Latino Flo Rida Atualmente o rapper número um dos Estados Unidos Com a nova música de trabalho Sugar Que já está no topo da parada americana da revista Billboard Este é Latino Prepare-se, tem muito mais por aí Aguarde Aguarde Com a nova música de racontento É Amanтобы Com a nova música de racine���